Uma discussão entre duas famílias vizinhas virou caso de polícia. Teve até gente que terminou baleada. Pois é, câmeras de segurança flagraram parte dessa confusão. E eu te mostro agora na reportagem. Há muitas crianças na rua. Os grupos se dividem e as provocações acontecem. Uma pessoa é vista armada. Repare só nesse rapaz. Depois, uma mulher aparece com uma arma no meio da rua, que pode ser a mesma que o outro rapaz carregava. Essa confusão entre parentes terminou com três pessoas feridas. O tio de 60 anos com um tiro no peito e outro no braço. O genro dele de 29 anos com um tiro no pé. Do outro grupo, saiu ferido o sobrinho de 24 anos com um tiro nos testículos e uma facada no braço. Eles bateram na minha irmã, minha irmã foi para o hospital, quebraram a minha janela, quebraram as bicicletas dos meus filhos todinha nova, quebraram a do meu esposo, que é de dois mil reais, quebraram a casa do meu irmão, quebraram a televisão do meu irmão. Minha avó de idade quase deu infarto, caiu no chão, entendeu? E eles metendo tiro na gente, metendo tiro e nós correndo com as crianças. Nós ficaram trancados na porta, nós abriu a porta quando os policiais chegaram. E eles tentando invadir as casas para matar todo mundo. Na rua, várias casas foram depredadas. Janelas de vidro foram o alvo favorito. Nem esse portão escapou. A estrutura foi arrancada e deixada na rua. Não sobrou quase nada. Duas pessoas foram detidas e autuadas por depredação.